Só é feliz quem é livre, então, eu tenho a minha liberdade e somos livres para dar liberdade às nossas células. A liberdade para as células é a promoção das mesmas. Você vê, a liberdade é filha da verdade. E se eu sou verdadeiro com as minhas células, eu dou a elas o que realmente as promove, não o que as entrava, que as adoece e que as mutila. Que amaga o ressentimento e vários elementos psíquicos, emocionais, morais e espirituais, e até os elementos físicos também, que nós trazemos através dos nossos sentidos ou por intermédio dos nossos sentidos. Então, quando, de fato, começarmos a promover as nossas células, elas realmente serão livres para fazer a que veio, que é crescer com as nossas almas. Quando eu não perturbar isso, só de eu não perturbar isso, eu já estou fazendo um grande feito. Só de não atrapalhar a evolução do corpo, seguir com ele como instrumento divino, eu já estou fazendo um grande feito, já que o Espírito o construiu e o governa. E, às vezes, eu nem sei como ele funciona, só de eu não complicar a vida do Espírito que o construiu, que o edificou, que está promovendo todos os seres sem a minha perturbação, eu já estou fazendo um grande feito. Agora, se eu puder ajudar o Espírito, como Jesus o fez em relação ao seu Pai, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E eu só faço a vontade dele. E não sou eu quem faça as obras, é ele que as realiza através de mim. Quando assim fizermos em relação à nossa consciência, com certeza, nossas células serão livres para serem harmônicas e se promoverem, como nós vimos aliás, vão vibrar, vão trabalhar e evoluir conosco, no caso de Miramês. Obrigado.